Eu vi um vídeo seu, onde você comenta a história do seu pai, e cara, tem uma frase que você diz, que você fala lá a respeito, tipo, as pessoas elas não entendem nada sobre como funciona um processo pra você incompreender a inteligência de alguém, né? O quanto você deve ser seletivo, o quanto você tem que peneirar, e o quanto você tem que treinar, estimular, e as instituições por trás e tal. Você poderia comentar um pouco sobre isso também? Aquele vídeo sobre o Sander Lattes, sobre o Primo Nobel, qual o vídeo? Isso, sobre o Sander Lattes. Pois é. Qual a pergunta exatamente? Eu queria que você falasse assim, por que que ainda no Brasil existe essa disparidade, por exemplo, em relação à produção de conhecimento, reconhecimento de grandes mentes e tal, como foi o caso, inclusive, do seu pai e do seu, né? O seu caso também. O meu pai não teve produção científica, ele trabalhava como caminhoneiro, então as últimas atividades dele foram ligadas ao transporte de cargas pesadas. Ele nunca chegou a produzir ciência, produzir matemática, mas ele tinha uma facilidade muito grande pra resolver diversos tipos de problemas. Inclusive, teve uma época que teve, acho que foi em 87, alguma coisa, quando o SBT mudou, ele, acho que era da Bela Sintra, depois mudou, foi o contrário, não me recordo, e aí tinha que transportar algumas peças, tinha que passar por alguns percursos que a altura romperia os cabos de posse, se fosse por alguns caminhos. Tinha que escolher um caminho que conseguisse cumprir aquela trajetória e ninguém conseguia resolver, né? Tavam várias semanas tentando resolver. Aí chamaram o meu pai, ele chegou, já fez uma análise, assim, questão de alguns minutos e deu a trajetória completa de como eles tinham que fazer pra resolver, passar. E tem alguns casos que ele falou que tinha uma parte de interromper, desmontar e montar do outro lado, pra passar por um viaduto, alguma coisa assim. E vários problemas diversos, assim, questões que não exigem conhecimento de matemática, conhecimento específico, mas que pudesse resolver realmente por pensamento lógico e interpretar a situação e encontrar uma solução eficaz. Então ele era muito competente pra esse tipo de coisa. Mas ele não chegou a produzir nada em ciência propriamente, né? Então não daria pra falar nesse sentido. Mas se o seu pai tivesse, se no Brasil existisse um modelo de seleção, de identificar pessoas com potencial, ainda crianças, como você cita no exemplo do vídeo, você teria ali uma grande possibilidade de seu pai ter sido descoberto. E ao invés dele, com todo respeito aos caminhoneiros, tá gente? Porque a gente precisa deles muito. Mas você não coloca a melhor mente possível pra dirigir um caminhão, né? Você pode fazer o contrário, você pode colocar ela pra fazer os roteiros, que aí todo mundo vai dirigir melhor. Sim, não dá pra garantir, assim, ele teria uma possibilidade, mas não dá pra garantir porque o Alex Merfier, por exemplo, é uma pessoa extremamente inteligente, mas ele gosta de jogar xadrez. Ele não se preocupa em produzir ciência. Ele poderia ser um grande cientista se ele quisesse. Entre os jogadores de xadrez, eu acho que o Fier é o que tem maior potencial pra produzir ciência. Mas ele teve a oportunidade, poderia, os pais dele inclusive queriam que ele fosse fazer uma outra carreira que não fosse na área de xadrística, né? Mas o que ele gosta de fazer é xadrez. Então, talvez o meu pai não gostasse, ele não quisesse. Eu não sei se ele, assim, ele teria a oportunidade pra eles escolherem, ele poderia escolher se ele queria ou não. No caso, ele não teve essa oportunidade. O Fier teve a oportunidade, mas ele optou pelo xadrez. E outras pessoas também, acho que elas têm a possibilidade de fazer uma coisa muito útil pra humanidade, mas por alguma razão elas podem escolher um caminho diferente. Mas você sabe que o 3-8-1 já respondeu esse dilema aí, né? Que tem que fazer não o que gosta e sim o que é certo e justo. Além disso... Concordo plenamente com ele. Então, além desse fato, você também... Se todo professor ganhasse 10 mil reais por mês, vamos supor, se o professor hoje diz com a pública, todos vão ganhar no mínimo 10 mil por mês. Aquele cara que passa com uma nota disparada lá em, sei lá, em medicina, engenharia, na USP, e também ele poderia escolher um curso com pedagogia e tudo mais, seria mais fácil da gente ter melhores mentes, pessoas mais inteligentes e capacitadas dando aula na sala de aula, se os professores ganhassem mais ou ganhassem pelo menos igual o médico. Eu não acho que o problema seja os salários, né? Eu acho que também tem o problema dos salários, mas os salários refletem outros problemas. No caso dos professores, está saturado de professores no mercado. Nos anos 50, 60, o professor ganhava relativamente bem. Ganhava equivalente a, sei lá, 10, 20 salários mínimos, 15 salários mínimos. Atualmente, o professor ganha, acho que, 2 ou 3 ou 4. Não sei quanto é que ganha o professor universitário, ganha um pouco mais, mas o professor de ensino médio e fundamental ganha bem menos. E isso é um jornal de 40 horas semanais. Se tiver uma jornada mais longa, pode ser que ganhe... Mas a questão é que eu acho que teria que melhorar a qualidade do ensino. O próprio MEC teria que reformular completamente o sistema de ensino. Os professores teriam que ser mais capacitados para aplicar corretamente os métodos que o MEC estabelecesse. Isso forçosamente reduziria o número de professores, porque não tem professor suficiente para prestar, para atender a demanda de qualidade e de público. E não teria nem como resumir todo o problema, porque tem muitos problemas na educação, mas teria que mudar, principalmente, a qualidade do ensino, começando pelo MEC, atingindo os professores e atingindo os alunos. A maior parte dos alunos, eles não têm nenhum tipo de aptidão para a área acadêmica. Eles poderiam produzir mais se eles escolhessem uma outra atividade. Eles vão na escola, eles meio que sofrem de estar na escola, eles não gostam de estar lá, eles vão contra a vontade. Mesmo que a escola oferecesse uma educação de boa qualidade, eles não gostariam, mesmo que fosse um ensino bom. Eles querem, sei lá, jogar videogame, jogar futebol, fazer trabalhos manuais com artesanato, mecânica, qualquer outra atividade. Teria que identificar as aptidões que a pessoa tem, o que ela vai fazer bem feito e procurar. É claro, a pessoa tem que saber escrever, ler e as operações básicas para que ela possa mexer com dinheiro, saber o básico. E depois, se ela quiser aprender outras coisas, também pode, mas não ser obrigado. Essa questão é obrigatório. Você ter quatro anos no ensino fundamental, quatro no ensino médio, três, perdão, oito no ensino fundamental, três no ensino médio, e depois ela ter que fazer ensino superior de três a cinco anos terminando o curso, até seis anos terminando o curso. Sendo que a pessoa, muitas vezes, não tem aptidão para nenhuma daquelas áreas, ela só vai fazer aquilo para uma questão de status social, tentar conseguir uma renda melhor, que muitas vezes é ilusório, na prática ela acaba, às vezes, não conseguindo. Sendo que ela poderia contribuir mais para a humanidade, para ela própria, para a família dela, para ter um rendimento melhor, se ela seguisse uma carreira compatível com as aptidões dela. Então tem um problema muito grande de, em parte, eles criam esse estigma, de que você tem que fazer universidade, porque senão você não vai ter reconhecimento e tal, você vai ser discriminado. E é ruim, não deveria ter esse estigma e, ao mesmo tempo, deveria ter uma orientação de acordo com a vocação de cada um. Eles fazem a orientação vocacional, mas dentro de um leque muito estreito, dentro da universidade, não abrindo o leque para mais possibilidades. Teria que considerar... O ensino técnico, por exemplo, ele é muito discriminado no Brasil. Ele valoriza mais um profissional menos capacitado que fez universidade do que um que seria mais capacitado que fez ensino técnico. Um tempo atrás tinha uma discussão na internet, principalmente, quando mudou o governo, porque eu acho que o ministro da Educação, na época, que era o colombiano Rodrigues... Não, alguma coisa do Rodrigues. Ele era colombiano, mas dava aula na Universidade do Rio de Janeiro há muitos anos, há uns 30 anos já. E aí, ele tinha uma ideia de que a universidade não era para todos por causa desse problema aí que você falou. Sim. Você bota uma multidão de pessoas que vão sair sem diplomas, mas sem habilidades reais, e elas poderiam ser muito mais produtivas, ganhar muito mais dinheiro, se elas estivessem num ensino técnico, que era uma coisa mais direcionada. E você deixava aqueles que tinham uma vocação acadêmica para produzir realmente na academia e tal. E ele foi visto como elitista também, porque no Brasil o diploma ainda é um status. Acho que no mundo todo, mas no Brasil talvez até menos do que nos Estados Unidos e alguns outros lugares. Mas eu acho que o que é importante é que a pessoa saiba ler e escrever, porque senão ela vai ter uma dificuldade grande para interagir com a informação que tem disponível na internet, etc. Ela vai ficar muito marginalizada. Então ela tem que saber ler e escrever. Tem que saber as quatro operações básicas, porque ela vai mexer com dinheiro, ela precisa disso. Talvez juros compostos também sejam uma coisa útil para ela aprender. Mas tirando isso, logaritmo. Quem usa logaritmo que mexe com matemática, que não seja área de engenharia ou de econometria, de qualquer área que você usa explicitamente matemática, quem usa logaritmo? Acho que quase ninguém. Matrizes. Quem usa números complexos? A pessoa que não mexe com eletrônica não usa números complexos. Por que a pessoa tem que aprender tudo isso? E sem contar a história, a geografia, todas as disciplinas, você tem um volume gigantesco de informação que a pessoa finge que aprende, vai na prova, tira nota e esquece duas semanas depois. Se aplicar, tanto é que essa questão de avisar que vai ter prova já é um absurdo. Se a pessoa sabe de fato, ela não precisa ser avisada que vai ter prova. Ela tinha que chegar e fazer. Não faz sentido isso. Se avisa que vai ter prova, porque aí a pessoa começa a estudar. Porque ela vai fingir que sabe naquele dia. Passa duas semanas e ela não sabe mais. Se aplicar, tem uma pegadinha que fizeram na internet, perguntar um problema de porcentagem. Quando é 200% de 15? E perguntaram para umas 20 pessoas, pessoas bem vestidas, com aparência. E não acertavam. Não, 200% de 15 até dá para dar uma colher de chá. Porque esses dias o pessoal não sabia a raiz quadrada de 9. Pois é, mas é absurdo, né? Então, exatamente. Porque assim, quer dizer, de 20 pessoas, se nenhuma acertou, quer dizer que 95%, pelo menos 95%, não consegue resolver um... Então, como é que eles foram à prova? Como é que eles chegaram a uma faculdade se eles não sabiam fazer uma coisa de ensino fundamental? Porque eles fingem que memorizam e esquecem. Eu esqueci qual foi o instituto, mas fizeram uma pesquisa. Acho que fizeram até na área de economia para saber o nível de leitura e deixaram uma pergunta. E a pergunta era basicamente mais ou menos assim, quanto que é 10% de 93? 10% de 93. E 87% das pessoas não sabiam. Só que eles fizeram essa pergunta para a gente da classe baixa até a classe alta. Para homens e mulheres. E para jovens e adultos. E ninguém, tipo assim, sabia responder. Menos de... Acho que pouco mais de 5% respondeu. Então, o que mostrou que, na verdade, pouco difere a sua faixa etária. Pouco difere se você é homem ou mulher. Pouco difere se você é pobre ou rico. Tipo, as pessoas não sabem. Eu acho que difere um pouco, mas não muito, né? Acho que tem uma... Acho que pessoas que têm desde a infância, tem uma educação mais orientada para... Tem mais livros em casa. Tem os pais que conversam corretamente. Falam um português mais... De acordo com a norma culta da língua. Eu acho que isso acaba influenciando um pouco. Mas não é conclusivo. Não é decisivo. Acho que você tem pessoas que, inclusive, advogados, juízes, engenheiros, médicos, que cometem erros absurdos, cometem erros muito primários. E teve um estudo com relação à porcentagem de pessoas que conseguiam interpretar um texto. Só que o teste que eles faziam não era nenhum teste. Eles perguntavam para a pessoa se ela conseguia interpretar um texto e acreditavam no que a pessoa falava. E mesmo assim, 73% não conseguia, dizia que não conseguia interpretar um texto. Quer dizer, tudo bem, esses 73% eram os que tinham autocrítica suficiente para responder que não conseguiam interpretar. Mas talvez muito mais do que isso, não conseguisse de fato. Só que eles achavam que conseguiam, sendo que se fizesse um teste concreto, um teste objetivo, talvez eles não conseguissem interpretar. Eu acho que, quando você vê, teve aquela situação do Monarque, por exemplo, que teve uma professora de filosofia da USP que não interpretou o que aconteceu na situação do Monarque e a Tabata. Aquela situação do nazismo e tal. Uma professora de filosofia da USP com livros publicados, um PHD em filosofia, que não entendeu, ou talvez ela tenha entendido, de má fé, ela quis distorcer, e ela achou que o Monarque é nazista. Quer dizer, ridículo, né? Quer dizer, estava muito claro, até o Felipe Neto, que não gosta do Monarque, parece que eles têm um conflito, o Felipe Neto reconheceu, pelo menos uma pessoa inteligente, teve consenso e foi justo no julgamento ali. Foi a maior reviravolta da internet. O dia que você teve que concordar com o Felipe Neto por causa de uma polêmica dessa, porque ele estava do lado certo da história. É, eu acho que ele estava certo, acho que ele tinha razão. Eu não tenho nada contra o Felipe Neto, nem contra o Monarque, contra nenhum deles, mas eu acho que, assim, não gosto do personagem do Felipe Neto, é um personagem que eu acho que ele poderia ter um personagem mais cultural e tal, mas não tem nada contra ele, acho que ele é uma pessoa inteligente e tal, ele tem o sucesso dele com o negócio dele, não tem nada contra, nem ele nem o Monarque. Mas nesse caso específico, eu acho que o absurdo dessa, quer dizer, como é que essa mulher conseguiu um PHD em filosofia, pela universidade que é mais respeitada no país, se ela não consegue interpretar um texto? Ou, pior ainda, se ela interpreta um texto e mesmo assim ela acha de má fé, distorcendo a interpretação do que aconteceu. Dizendo que o Monarque... Ela disse que a Tabata era nazista nível 3, que o Monarque era nazista nível 10, de uma escala de 0 a 10, e que o Quinta Categori era nazista nível 10. Quer dizer, se eles eram nível 10, o Hitler seria que nível, então? Tipo assim, o Mengele, essas pessoas que são realmente... Quer dizer, eu não tenho noção do que significa uma escala, né? Porque se eles estavam no nível 10, você não tem espaço para colocar os que são realmente nazistas. E sem contar que eles não têm nenhum sintoma de nazismo. O Monarque deixou muito claro que ele é antinazista, o que ficou claro. Embora ele seja antinazista, ele defende a liberdade dos nazistas de terem o próprio partido deles. O que eu acho que eu sou contra, porque você tem o problema, justamente, que a Tabata comentou na época, que é, eles podem... As pessoas têm que ter liberdade de fazer o que elas quiserem, desde que elas não usam essa liberdade para prejudicar outras pessoas, inclusive defendendo a privação de liberdade. Porque os nazistas, não só se eles têm uma liberdade, como eles praticam, tortura, assassinato, genocídio... Enfim, não seria possível você defender uma tese. Ah, eles têm que ter liberdade de fazer esse tipo de coisa. Não, as pessoas têm que ter liberdade até um certo ponto. Então, enfim. E essa mulher dizendo que ela interpretou que ele era um nazista. Então, é bastante fora da realidade esse tipo de coisa. Sim, como diria Olavo de Carvalho, professor universitário no Brasil não significa nada. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente.